Eu quero fazer a pergunta, Deus habita em templo? O que você acha, Deus habita em templo? Olha o que Paulo disse, Paulo disse assim, ó Paulo diz, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, aí vem Não habita, não habita em templos feitos por mãos humanas Paulo está discutindo, né, aqui em Atos, lá com os gregos, etc e tal Em grego nós temos Bom, aí eu peguei katoikei, né, que é o verbo habita, aqui no caso do Atos 17 e 24 Ele é um verbo indicativo presente ativo da terceira pessoa do singular Aí Paulo diz que Deus não habita, olha o que que Mateus registra segundo a fala de Jesus Mateus 23, 21 Jesus disse, e o que jurar pelo templo, pelo templo, jura por ele, o templo, e por aquele que nele habita Vem a pergunta, quem é que habitava no templo segundo Jesus aqui? Deus Aí vem a pergunta, Deus habita em templo feito por mãos humanas ou não? Hein, doutores? Em grego nós temos Aí eu peguei o verbo aqui, que é o katoikunti, que que habita, que é um verbo participativo, presentativo, dativo, masculino singular Bom, e para concluir, Jesus disse ao contrário de Paulo, em uma correção aos fariseus Que pensavam que as ofertas eram mais sagradas daquilo que a santificava Aí vem, abre aspas, e o que jurar pelo templo, jura por ele, por aquele que nele habita A importância disso é que Jesus afirma que Deus vive em um templo Feito por mãos humanas, lógico, uma figura de linguagem, tá? Mas essa figura de linguagem é a figura correta Ao contrário de Paulo, tá certo? Mas Paulo diz que isso é falso E aí, quem está certo, Jesus ou Paulo? Em suma, há contradição ou não? E para fechar isso, em Salmo 135, 21, diz assim, ó Bendita seja desde Sião, o Senhor que habita em Jerusalém Louvai ao Senhor, habitar em Jerusalém é no templo, tá? Aí nós temos Baruch, Adonai, Mitzion Aqui nós temos Shohen, Yerushalay, Haleluia Aí se alguém quiser, vai estudar a raiz verbal de Shakan Para ver se habitar também, tá? Então, todo salmista, quanto o próprio Jesus, Deus habita em um templo Só que Paulo não, aí vem a pergunta, quem está certo, senhores? Paulo ou Jesus? Para quem defende Paulo? Paulo, me explique aí agora, senhores mestres, doutores Que tem os títulos, né? PHDs, que tem apenas um papel E não tem conteúdo nenhum para transmitir para as pessoas A não ser o quê? Uma religiosidade em extremo Outorgado aí, por uma fé Que alguns acreditam que tem e nem a tem Mas estão aí, lupridendo o povo com a fé que acham que tem Mas explica para o povo, e você? O que você acha? Há contradição ou não? Gente, lembrando, vai na minha fanpage Que é professor Fábio Sabino Traço Exegeta, curta a minha fanpage E se inscreva no meu canal do Youtube Para você receber atualizações E quem quiser conhecer mais os meus trabalhos É só acessar meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br Sucesso a todos vocês Até a próxima e tchau, tchau